Música Esse cancelamento significa o mar de lama, porque fecha com chave de lama essa gestão desses últimos 5 anos. A vergonha, a maior vergonha que o Santos Futebol Clube já passou na sua história. Realmente lamentável, lamentável essa gestão. E peço para a nossa militância, que hoje dê um show aqui na Vila Belmiro, que venha sábado que vem. Precisamos de você para podermos salvar o nosso clube.